Música Oi gente, Kevin, serão muito entes com mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da partida de Lucky Taurus Eu tô aqui com o Jean E aí pessoal, tudo certo? O Jean, ele aqui E com o Total Fala galera, eu tô com a galera aqui E bom galera, é o seguinte, eu vou colocar agora o cronômetro agora, 1, 2, 3 e coloquei Nós temos agora 20 minutos pra dominar a bandeira, tá bom? Já tô fazendo a ponte de obsidian, Vivi Mano, eu vou colocar difficulty 0 porque eu estou spawnando e eu não quero mobs aqui Então vai Jean Galera, é o seguinte, a gente arrumou o inventário enquanto tava em off, tá? Essas poções aqui quem me deu foi o Jean Tudo isso aqui quem me deu, isso aqui na verdade eu já tinha, tá? Eu só arrumei o inventário E a gente colocou aqui, o Jean tinha 56 diamantes, se eu não me engano E aí a gente conseguiu fazer 2 sets de dima extra aqui Eu já tô subindo aqui, só pra falar Eu também Boa A gente conseguiu 2 sets de dima extra porque quebra muito rápido aqui, tá bom? O Vitor não me deu as flechas, véi Ah, pega aqui, pega aqui Total Joguei, eu tô, vai Total, sobe lá enquanto eu luto contra eles Não, não, Bibi, Bibi, não, 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 não Que, 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 que Vai, 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 vai Eles tão fazendo uma ponte meio grande, né? Não, pode fazer ponte assim Ah, tá, relaxa Pode sim, pode sim Sai, sai, Bibi Pode fazer ponte até o meio Ela droppou a espada dela A coelha droppou a espada dela Ela tá droppando, eu tô Ela droppou mesmo? Não! Cai sem querer, velho Eu derrubei o... Matheus Ela droppou a espada dela Peguei a espada dela pra mim Caraca A espada dela era boa, hein Sério? Sharp N5 Sharp N5? Uhum, só não tinha que ir no feedback Chora pra nós, coelha Só chora, coelha Agora já era Eles vão tacar arco Eles vão tacar arco Jean, não Eu acho que já tá aqui em cima Não! Eu caí porque eu tava Construindo minha nuca Eu tô aqui em cima, mas não tenho lá Tá Calma, galera Vamos ganhar essa bagaça Caraca, ela tá com machadinha, hein Nossa, tem Ela tem arco 18 minutos e 30 segundos É a Bete, velho Ela tá com a Bete, hein Ela tá com a Bete? Sim Meu Deus Chico Ah, você tá rindo, coelha Ela morre Filha da mãe Caraca, conseguiu fazer ponte Cara, ela não pode morrer total Assim, mas ela pode cair no buraco Vem, Matheus, tá vindo Matheus, tá vindo Corre Eu faço ele cair Eu tenho 4 kills Fala, Matheus Fala, Matheus Fala, Matheus Joguei ele no buraco Nossa, tá na vista, baby Falou, Kai Tenho 4 kills já, mano Que isso Vai, Bibi Só bem em cima Mano, a gente tá com o bolo dominado? Tamo Bem dominado até Vai, pode ficar ali em cima Não, é nosso Eu só quero subir aí em cima Pra pegar um pouco de lancar Não tá dominado ainda, galera Só pra lembrar Porque a coelha não toma knockback, véi A coelha não toma knockback Ô, o óleo tá aqui já Ô, o óleo subiu, galera Eles vão terminar o bagulho Ele caiu, ele caiu Ele não tá aqui em cima Então eu derrubei ele com o meu knockback Matei, matei, matei Tô jogando frate aqui em mim Acho que pode Vamos lá Bora, 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 moleque A gente vai ganhar essa bagaça É óbvio que valeu Você é louco O Matheus me jogou ali Nossa, Matheus Sai, Matheus Sai, parcerinho Sai, parcerinho Sai, Matheus Vem, vem, vem pra cá Eu não tenho lanc Nossa, o ruim é que o Matheus Tá todo encantado, mano Ele pegou sete de luck Ele pegou sete de luck O Matheus, velho Galera, a gente tem uma tática Nesse jogo Que, tipo assim A gente não vai usar Lucky potion Capiroto Poção Enderpearl Até faltar Total Acabei de falar Se eu usou Mano, eu tenho Enderpearl até demais Não, velho Você não tá entendendo Total Eu falei pra ti Que eu peguei muito Enderpearl Total, você não tá entendendo Nos últimos cinco minutos Quem tiver mais Enderpearl Ganha, velho Não pode gastar nada Então é GG nós, então Não, não Não gasta nada Na moral Mas alguém sobe aqui Que eu não Não acha, Bibi Bibi Eu sei o que eu tô fazendo Não sabe não Porque você já perdeu duas partidas E você tava no dois segundos Galera, eu não tô deixando eles passar Mas vocês tem que vir botar aqui a lãzinha Sabe que eu tô sem lãzinha Ô, filho da mãe Eu caí que nem o cocô, velho Filha da mãe, velho Ah, mano, eu não paro de morrer Tô subindo, tô subindo Que raiva Pronto, vou jogar bem agora Eu não tô deixando eles Cara, tá muito engraçado isso Eu tô jogando multi-fleta deles Eles não tão conseguindo nem chegar no meio Volta, volta pra lá Ele me jogou junto Ele conseguiu me jogar Sai daqui, coelha Sai daqui, coelha Sai daqui, coelha Sai daqui, coelha Sai, 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 sai Uh, tchau, coelha Boa, Bibi Hashtag tchau, coelha Eu vou ficar aqui embaixo agora Agora eu vou defender aqui embaixo Calma Calma Tô subindo Tô subindo Oh, yeah Oh, yeah Cheguei, cheguei Nossa, você tá forte, hein Oi, total Boa, galera Derrubei o Matheus Derrubei o Matheus Toma, coelha Morri, morri Eles tão muito putos Deixa eles chegarem aqui, pelo menos Eu não vou conseguir ganhar isso aqui Nem enterrando, mano Ah, mano O meu arco não dá plantio Nossa, o meu arco é muito bom O meu não dá plantio O óleo caindo no buraco é o melhor Eu olho Tô bem triste Eu sou o carinha que defende aqui embaixo Então relaxa, galera Vamos lá Não, oh Volta, volta Volta, cai pra baixo Vou criar uma nova regra Vou criar uma nova regra aqui Pra não ficar tão chato Tá, galera Não pode bater na pessoa Antes dela chegar no meio Pode ser Porque senão fica muito chato Mas fala aí Regra Não Pode atacar Antes Mataram Da pessoa Chegar Não mataram não Tô vivo ainda Pronto Acho que ficou bem claro, né, galera Vamos lá Bora Pronto, Matheus chegou no meio Então vamos atacar Ai, alguém me acerteu uma flecha aqui Foi do time ainda Mano, tá muito cheio isso aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Tipo, eles perdendo tempo comigo, tá ligado É, mano Olha essa coelha com essa bet aí, filhona Cai lá pra baixo Olha o Matheus subindo aqui Matheus, eu acho que é quem, velho Matheus tá subindo, galera Eu vou acertar uma flecha, ó Acertei Não falei que acertei? Acertei? Ah, sou muito mito O Matheus caiu sozinho, total? Não, eu que acertei Não, ele é que acertou Boa dia, boa dia Ela não pode atacar aqui, né Tem que esperar Caraca, vamos lá Oi, coelha Oi, coelha Ela tá me focando Eu não entendo isso, velho Porque eu tô me focando Em vez de tentar fazer Eu tirar Mano, eu vou dar um tiro no Orion, velho Que que a gente ia falar Que eu ia te falar Orion, tem que ser o Orion, né, velho É, mano Tem que ser o Orion Tô aqui embaixo Só tô eliminando a sujeira Mano, vamos descer Vamos descer pra bater neles, velho Porque tá osso Deixa eu ver quanto tempo, galera Um fica, um tem que ficar Temos 13 minutos 13 minutos e 40 segundos agora Vamos lá Tô subindo, tô subindo Mas eu já vou meter uma flecha no Orion Acertei Toma, Orion Gia, você tá fazendo Porque você não pode fazer isso, velho Ai, desculpa Desculpa Foi mal, galera Oi, Gia Oi, coelha Oi, todo mundo Oi, geral Oi, coelha Oi, coelha Oi, coelha Não, não Chora pra nós, cu Chora pra nós Nossa, ela voou agora Meu Deus Eu brinquei de pingue-pongue Com a coelha agora, velho Calma Subindo, subindo Aqui tá bem de boa Sabe, eu posso dormir assim Eu também, velho Eu vou subir agora de boa Vou ficar lá com o Total Total, vamos beber um chá, né Ah, mano Eu tenho comida pra tomar o chá, né Seu zotário E o Matheus tá usando enderpeel Matheus tá usando enderpeel? Mas já cai de volta, Matheus Eu te derrubo Deu uns 18 minutos e 50 segundos O Orion, o Orion Eita, derrubou eu Não derrubou não Derrubou não Derrubou eu não Derrubou eu não Cai, derrubou Eles, de boa Vamos, galera Tô aqui em cima Só tomando meu chá Relaxa, relaxa No problem Aqui, o negócio Mano, eu nem uso Minhas looks potion Eu não usei nenhum enderpeel até agora Nem precisa Faltam 12 minutos, galera Ó, o Orion Toma essa Caraca, o Matheus jogou enderpeel ali Subiu em cima Subiu? Aham Ai, droga O Orion tá aqui Ó, o Orion aqui, velho Que isso Sai, o Orion Ai, Matheus Tô lá em cima agora Ai, boa Tem alguém em cima? Não tem ninguém Oi, Matheus Oi, Matheus Ai, caraca Ele me jogou Olha, não matou Ele não conseguiu me matar O Total tá no Twitter O que que você tá fazendo parada aqui, parceiro? Total tá mó de boa Danis também Tirei, tirei Tirei um Tirei um Volteu Sai agora, sai agora Sai agora, sai agora Galera A gente tem mais 11 segundos e 30 11 minutos e 30 segundos Relaxa que a coelha já caiu de novo Caiu? Ah, cara Eu sou mito na flecha Quando faltar 10 minutos eu vou avisar no chat Vamos lá Ah, não, velho Não, velho Só vem Que droga Tem que ficar de olho pra ver se alguém vai jogar enderpeel, né? Vamos lá Vou subir em Total Eu vou Opa, coelha Tu se jogou lá Tu se jogou Mas eu também me joguei Total Sai, Matheus Sai, Matheus Sai, Matheus Meng Meu Deus, ele tá no shift Caraca, ele tá com o Sharp 5 na espada também Que que é? Tô mesmo Ele tá com o Sharp 5 na espada meme, hein? Cê é louro Cê é louro, bichão Cê é louro Olha isso Como que tem que ser louro? Cê é da mãe, velho Ah, desiste esse cara Total, cê tá parado, parceiro Nossa, tô matando Do matei dois Mas morri em fora Eu sei que eu tô parado O Matheus aqui, velho É que eu fui arrumar um inventário agora Matheus, não Matheus, pelo menos eu tô bem Tchau, Matheus Falou aí, parceiro Acertou, Total? O Matheus deu barraquil O Matheus deu barraquil Oh, filho da mãe Deu barraquil Olha a coelha vindo Olha a coelha vindo Atratinho, Total Caraca A coelha tá Nossa Tchau, coelha Ó o Matheus lá em cima Matheus tá lá em cima, daí Nossa, que interpio ruim que alguém jogou agora Quem? Não sei Alguém jogou uma interpio muito feia agora Calma Foi eu Pronto Mas eu ca... Olha onde eu veio Que medo que eu levei Ó o Matheus, ó o Matheus Falou com ele Falou com ele Falou com ele Uh Trânsito Ai, que susto, Total Nossa, ele aqui, ó Pronto Tá bem de boa, galera Olha, olha pra mim Bora, galera Bora, galera Aqui no meu cronômetro Faltam 9 minutos e 39 segundos Beleza, Vivi 9 minutos? Aham E tá bem suave Tem 14 em defio ainda Ó, peraí Eles nem dominaram Eles não dominaram a bandeira ainda Não, nenhuma vez Nenhuma parte na partida Derrubaram? Me derrubaram? Nenhuma vez na partida Eles conseguiram dominar a bandeira Mano, eles tão fazendo igual eu, véi Eles tão guardando tudo pro final A gente tem que tomar muito cuidado, véi Ah, a gente também tá guardando Tá, só que é Só que a gente não sabe se o deles É mais que o nosso Mal, Total, Mal, Total Ô, nossa Tu quase me matou de Tansky Cuidado, é Tá de Tansky? Ele ativou Nossa, desculpa Ai, morri Vamos lá Eu tenho uma Tansky Mas eu tô guardando ainda Eu tenho duas aqui E três de Scapiroto Cai, cai, coelha, cai, coelha Cago, os caras tão dominando Os caras tão dominando aqui, véi Opa, perderam Todo mundo caiu, boa Ó, Matheus, ó, Matheus Matheus acho que é queimando Matheus acho que é queimando Ah, aqui não tem pra ti Aqui não tem pra ti não, parceiro Oxi, os caras tão achando que pode, né A terra aqui é nossa Ó, Oron, ó, Oron Olha, Oron, volta pra lá Fala, Oron Opa, amiga Opa, amiga Falta exatamente oito segundos e trinta Oito minutos e trinta segundos 8 minutos e trinta segundos Ó, a coelha vai jogar enderpeel Não jogou, não Opa, coelha Opa, coelha Opa, acho que eu tô dando um daninho a mais Vamos tomar um chazinho da tarde? Vai, chazinho da tarde Vem, coelha O que você tá falando aí, Total? Mano, eu tô dando um dano, velho Dá um biscoitinho aí Nossa, pode vir uns dois pra cima Esse aqui eu vou deixar pra ti, pra dar pros inimigos Tá bom Tá, eu gostei dela Não, só tava brincando mesmo Tá, toma aí, ó Eu vou ficar com a tua e vou te dar a minha, valeu Vamos trocar de look post Matheus, dois, mil, mil Não, não, pega, pega, devolve a minha Mil, mil, mil Dois, mil Opa, opa Opa, nossa Oh, não, eu quero sua de novo, eu quero sua de novo Sério? Sério, sério A sua é mais bonita A minha? Sim Ah, Bibi, que isso Oh, quer alguém aqui? Ih, vão roubar a nossa aqui Tudo bem, coelha Tudo bem, coelha Tudo bem, coelha Oh, já tomou essa gelada Nossa Oh, meu Deus Os caras não acertam O cara tem uma enderpeel parada Meu Deus, tinha uma enderpeel parada no ar, velho Eu já ia pulando Olha, tem alguém subindo no meu parkour Eles estão todos subindo no parkour Relaxa, relaxa, relaxa Valeu, amigo Meu Deus Falou, falou Falou, falou Dois, joguei dois no parkour Opa, e morri Calma, calma, relaxa Relaxa que eu já morro e já volto aí Relaxa Quantos minutos, Bibi? Quantos minutos? Calma Deixa eu olhar Tô subindo aí Oh, Bibi, ela tá subindo a coelha, ó 6,50 Meu Deus, tem alguém aqui É a coelha, a coelha, a coelha É a coelha, a coelha Aqui não Meu Deus Tchau, Gi Tu me jogou, não sei porque eu sempre Tchau, Gi Tchau, Orion Tu deu tchau pra mim mesmo Tu me jogou Tchau, Orion Ó, tem alguém subindo aqui, velho Os caras tão abusando da enderpeel agora, de volta Falou, coelha Atrás de ti, cuidado, cuidado Ah, eu aqui, ó Eu aqui Falou, 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 falou Tem um por aqui, ó Eu vou dar barra aqui porque eu comei uma capa e cai Ó, a coelha aqui Coelha, sai, coelha Você não vai comer nada de chozinho, não Tem mais alguém subindo aqui, mano Ó, o total vindo Eu vim total Eles tão usando tudo na enderpeel, né, velho Ó, a coelha correndo lá, que nem um cocôzinho Cheguei, galera Tá, quando faltar 5 minutos, eu vou avisar Falta 6 minutos, galera Ó, o Matheus, o Matheus Matheus, tá aqui, Matheus, tá aqui Fala, Matheus Alguém matou Alguém aqui, alguém aqui Erraram enderpeel, erraram enderpeel Foi eu Ó, topar o cara que mais morreu na partida inteira, velho Nossa Não é, ó, foi o que mais matei Não, não é não, não é não É kills Não é não Deixa eu ver Eu já morri um monte de vezes assim Pera aí, deixa eu ver O orion jogou lá Jogando lucky potion Achou que vai matar Não é Não é É kills É kills, galera Relaxa Aquilo ali é kills Foi eu, eu matei Foi mais que yang A coelha só matou uma pessoa, é sério isso? Tchau, Matheus A hora aqui Tchau, Matheus Tudo bem, óleo Galera, galera, tá começando a ficar complicado, velho O quê? Por que a gente tá dominando isso aqui? Nossa, tá com essa porrada, coelha Toma essa porrada Calma 5, 4, 3, 2 Ela fugiu do parque Ela não conseguiu fazer o parque Pronto Falta exatamente 5 minutos, galera Oi, Bibi Oi, Gia Opa, o que foi isso? Tô tentando Tá com luck, Bibi Eu tô com luck, velho Não, quer morrer e voltar pra ela Voltar? Hein? Eu vou, vai, eu vou Eu vou só pra tirar uma ondinha Ah, Gia, já foi melhor, hein É pra tu sair logo essa luck tua aí Tá Pronto Quantos minutos faltam? Tô aqui, relaxa, galera Faltam 4,5 Coelha, volta pra lá, coelha Ora eu saio com ele Ai, ora eu consegui Não, não conseguiu não Mano, eles tão errando todos os enderpeel, velho Mas eles conseguiram Acertaram uma assim, acertaram uma assim E me tiraram Tiraram? Uhum Eles acham que eles vão dominar? É sério? Não, é, gente Quantos minutos, Bibi? 4,15 Sai, ora, sai, ora Tá tranquilo por enquanto, né, mano? Tirei uma hora, tirei um, tirei um Tá tranquilo, tá favorável Ô, eles tão com o bagulho dominado Vamos, galera Sem correr agora, vai Tá bom Sem brincadeira Eu vou atirar com ele Ô, Matheus tacando enderpeel Ah, droga Não consegui acertar Caraca, coelha Caiu, pelo menos Caiu? Derrubei, ó Boa O Matheus subiu, né? Fazer parkour Que eu não quero gastar enderpeel É, o bagulho é fazer parkourzinho mesmo Ah, não Ô, tem alguém ali em cima, velho Tem? Ô, o ouro Mano, eles não chegaram no meio, velho Vou derrubar Ah, não consegui derrubar o Matheus, galera Nossa Meu Deus Eles não estavam no meio E estavam atacando, velho Ô, isso é roubado, hein? Sai daqui, coelha Ah, mano Eu tô bem triste Ai, que caralho Caralho, Matheus O Matheus tava no cantinho muito bom Que não dá pra ele 3 minutos e 20 segundos Quantos? 3 minutos e 20 segundos Ah, na moral 3 minutos e 15 Eu vou tomar a minha coisa aqui Eu vou começar a usar as coisas, galera Também tô usando Já usei Eu tenho muita coisa pra não ser usada Ah, mano Eu fui pra trás de cair que nem um copô, velho Não tô conseguindo subir lá Não tô conseguindo subir Eu também tô errando tudo, total Ai, eu subi, subi Subi, 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 subi Matei um, matei um Nossa Matei Ai, para, total O ouro é atrás da gente Tira, tira, tira Sai, sai Vai, faz, tira e sai Tirei, tirei Tirei, tirei Eu tô muito rápido Meu Deus, eu tô muito bom Ô, o ouro tá subindo Cuidado Relaxa, relaxa Relaxa Eu acho que eu errei Putz, eu errei Não errei, não Acertei Acertei Chora, chora pra nós Ô, Bibi, olha lá Matos tacando na ponte, ó Ah, mano Sério isso? Caraca Ô, Matheus Tá de sacanagem, Matheus Ah, então vamos tacar Tipo E a regra nova? Ninguém falou Galera, agora daqui ninguém me tira Vaza Ai, quase que eu teguei o G pra fora Nossa, eu tô com o Tusk Nossa, agora daqui ninguém me tira mais Nem eu Quantos minutos falta? Falta Falta Você acha que eu devo ficar Será que eu sei onde? Que foi isso, véi? Ah, não, Total Não fui eu Não fui eu Falta dois minutos Falta dois minutos Ó o orro, ó o orro subindo Tô tacando eles aqui embaixo Tô atrapalhando eles Derrubei o orro, relaxa Eles não vão subir pelo parco Derrubei o orro Não vão subir pelo parco Cai com ele, cai com ele Eu tô muito rápido Olha eu aqui embaixo, galera Oi, oi, oi Não Quem me derrubou, véi? Foi mal, foi eu Total tá a fogo Ah, tudo bem, a gente usa o enderpeel, vai Não, eu tenho Vai, enderpeelzinha, vai Vai, enderpeelzinha Vocês querem enderpeel? Eu te dou, véi Você quer uma look post aqui rapidão só pra saber Eu tô jogando os caras pra baixo de volta Vai pra baixo, amigo Volta pra baixo lá Ah, não, falta muito tempo ainda Olha eu aqui, galera Nossa, eu tô muito rápido Tuts, 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 tuts Falta um pouquinho mais de um minuto Ah, eu quero ficar Ah, daqui tava sendo muito easy, na real Acabei de descobrir que eu tava sem calça Mas, enfim Joguei a coelha, joguei a coelha de volta Acabei de... Falou, óleo Falou Falou, óleo Nossa, ele voou Matei a coelha, matei a coelha Ó, o Matheus jogando enderpeelzinha, galera Falou... Nossa, ele me derrubou Falta um minuto Falta um minuto Corre, velho Corre que volta um minuto, na real Corre Agora sem zoeira, galera Toma tudo que puder, véi Vai, vai, galera Vai, vai, vai Vai, Matheus Derrubei ele Deu bom? Domina, véi Tá dominado já Ele tá aqui comigo Eu tô lutando com outros caras Vou falar pra vocês Nossa, tá acabando minhas enderpeelzinha, galera Matei um Eu tô conseguindo tirar eles daqui Eu tô controlando eles aqui embaixo Relaxa Relaxa que eles estão aqui embaixo comigo Eu tô matando Tira esse negócio aí, Bibi Tira Matei, matei os caras Tá dominado já Não, relaxa Ô, galera Eu vou fazer minha calça aqui, mano Tá bom Pera aí, então 30 segundos Oi, Bibi A gente vai ganhar Eles tão jogando enderpeel, ó Olha o enderpeel Jogaram enderpeel Nossa, ele errou, ele errou Ele errou Tô jogando outro enderpeel Vamos jogar outro enderpeel, eu acho Poxa Mateus vai jogar enderpeel, prepara, Bibi Meu Deus 15 segundos Cara, mas ele Aqui, aqui, aqui Não, errou Erraram, erraram Eu tô com tantos que Ele foi pontuado Falou, Matheus, Matheus, lá Quanto segundos, Bibi? Calma Um segundo, GG GG, GG GG, ó, ó o som, ó o som Chora pra nós Chora pra nós GG Olha aqui, Jean Espera aí Nossa, Jean GG, moleque Olha aqui, Jean, ó Olha, deixa eu ver Ah, na moral Que essa aqui foi muito fácil, velho Nossa Chora de enderpeel Caraca, jogou Meu Deus Eu saí voando pra todo lado, velho Eu falei pra você Já toma essa flunk potion Toma essa capiroto Sai, sai Nossa, achei que você ia matar com capiroto, velho Eu ia te bater, na moral Vamos, 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 fight, vai Eu tô com minha luck Vai Chora Atrás de ti, atrás de ti Vai Aguenta mais dano, vem Oh, eu quero entrar Não, 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 não Sai total Eu não vou dar fucheiro aqui, velho A gente, a gente tá testando nossos poderes Vai, ai, Bibi tá forte, caramba Chora pra mim, moleque E eu não acabou Eu tava sem peitoral, cê sabe, né Eu tava sem peitoral e sem calça Eu tô com a vida Mano, eu tô com muita coisa, velho Eu tô com até força, velho Eu tô com força, velho Ai Eu tô muito a pena Para, U Pode ser louco Chega Eu tô indo com uma Aqui, ó Chega, tá bom Nossa, ele me comprou, velho Ah, ele tá no criativo Para Para, ele tá no criativo Só tem um jeito de deixar bem igual Ah, Bibi, que um, velho Ah, nossa, que nossa Tá bom Mas bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou, deixa o like, favorito Escreve no canal que é muito importante Escreve no canal do G, do Total, da Coelha, do Orion e do Matheus Que vai estar aí na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou